Olá galera, beleza pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo de som, bastante qualidade e hoje nesse Ford Fiesta de primeira geração. Tem Ford? Tem Fiesta? Gosta de som? Bora ouvir! Tchau, tchau! Se você não me conhece, me chama Edmar Junior, estou sempre fazendo conteúdo sobre som, alarmes, acessórios, várias dicas aí. Curte esse mundo, vá lá no Instagram, vá no Facebook, dá aquele like, compartilha esse vídeo e bora com esse vídeo legal! Um dia eu fui com esse Fiesta, que é o Fiesta Street, esse carro vendeu muito, hoje é mais difícil de visitar a loja, mas o cliente comprou um monte de equipamento e trouxe para nós fazermos a instalação. Então, instalamos essa caixinha amplificada debaixo do banco do motorista da marca Canup, com axiais hertz no tampão. Essa multimídia bem interessante, vou mostrar para vocês. Ela é uma multimídia universal, tem corpo de 1 din, igual na imagem, mas a tela é gigante. Se não me falha, a memória são 10 polegadas. Um kit de duas vias focal, versão auditor, está aqui o modelinho dela de 5 polegadas na dianteira. É, seguinte, aqui no tampão, sem muitas delongas, a gente colocou os plugzinhos ali no canto, né, para poder tirar. Eu vou baixar o tampão. Esses equipamentos aqui, o cliente comprou tudo e nós fizemos só a instalação. Então, aqui está no tampãozinho, 6 polegadas. A gente usou as telinhas do focal, porque o hertz não vem as telas. Aí, como o focal vem as telas, colocamos as telas na traseira, só para proteger. Aqui, sem segredo. A parte legal mesmo é lá na frente. Colocamos uma camerazinha de ré, mas nada fora do padrão. Instalamos esse kit duas vias aqui. Colocamos o tweeterzinho aqui. Olha que tweeter bonito. Esse duas vias tem um som com a fidelidade de áudio, sim, muito grande. É realmente diferente. Não é nada acessível, né? Mas é diferente. Para quem sabe de música e conhece, é músico, é legal. Vou pegar a chave da fera. Aqui está a mídia. Olha que diferente. Gigante, né? Essa multimídia, você consegue girar ela, está vendo? Vou colocar para o lado de cá. Você vai girando ela aqui, olha. Você deixa do jeito que você quiser. Eu vou ajustar a tela aqui. Já mostro para vocês. Estou com a mão só. Rapidinho, a gente deixou essa tela no alarme, tá? Quando aciona o alarme, desliga. Vou mostrar para vocês, rapidinho. Aqui, acionou o alarme, tranca as portas, desliga a multimídia. Desacionou o alarme, abriu a porta. Aí vai ligar a multimídia. Demora alguns segundinhos e já ela liga. Esse é o acabamento da mídia, olha. Legal, né? Aproveitar também. Vou mostrar a câmera de ré. Olha a imagem. Tem uma amarela ali atrás. Coisa gigante, né? Pode desengater. Demora alguns segundinhos, olha. Bem legal, né? Seguinte. Vou mostrar o som, que é o mais legal de todos. Isso aqui é uma multimídia Android. Então, você pode usar como se fosse um celular ou um tablet. E bastante coisa legal consegue fazer. Aqui embaixo, a gente colocou o potenciômetro do subufo. Ele consegue aumentar e diminuir por aqui. Agora é uma parte mais legal. Vamos escutar esse som. Aqui já está com o Android Auto conectado. Por causa dos direitos autorais, eu vou ficar dando umas cortadas, tá? Aí aqui, ó. Consigo aumentar o grave. Aqui no áudio, não sei se vai dar pra perceber no vídeo, mas... E aí, bichão? Menina? Tá bom. Artel, viu? E algumas músicas diferentes. Fazer uma busca automática bem rápida aqui. No excesso de líquido Baixas do 100 E é isso Vídeo gostou desses equipamentos Desce um dedo no like aí Compartilhe com os amigos E até a próxima Valeu